Este programa é livre para todos os públicos. Às vezes eu paro e fico a pensar E sem perceber me vejo a rezar E o meu coração se põe a cantar Pra virgem de Nazaré Venida que Deus amou e escolheu Pra mãe de Jesus, o filho de Deus Maria que o povo inteiro elegeu Senhora e Mãe do Céu Juntos! Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus Estamos ao vivo direto da ermida da Mãe Rainha para rezar o Santo Terço com você em casa. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que já está ligadinho na TV Canção Nova Para esse momento de entrega, de intercessão, de oração e é claro, de muitas graças. Confiemos na intercessão da nossa mãe, ela vai à nossa frente. Com você em casa eu quero acolher os peregrinos que estão conosco hoje, nesta quarta-feira. Friozinho aqui em Cachoeira Paulista, mas estamos aqui com muito amor no coração e necessitados da graça de Deus. Então acolho você que veio de perto, você que veio de longe, convidando você a dar um sorriso para quem está em casa, dando um tchauzinho. Como quem assume este teu irmão, esta tua irmã, que também de tão longe, de tão perto, se une a nós em oração. Quero acolher também você que está conosco pela primeira vez, não é? Eu tenho aqui, qual é o seu nome? Eduardo, gente, há 17 anos, né? Ensaiando para estar na Canção Nova e chegou o dia. E chegou com o desejo de ficar, né? Porque Canção Nova é realmente esse pedacinho do céu. Então, na pessoa do Eduardo, eu quero acolher a todos, né? Principalmente você que está conosco também pela TV, pela primeira vez, né? Que está hoje, é o seu primeiro dia conosco aqui no Terço Mariano. Receba o abraço de Nossa Senhora. Sinta-se muito abençoado, muito abençoada nesta hora de oração. Vou também acolhendo com alegria ele que está de volta, o Padre Wagner Bahia. Saber, São Padre. Deus abençoe, quero acolher também você que está aqui, que nos assiste pela TV, você que está aqui conosco nesse momento de oração, né? Que bom a gente estar junto para esse momento de graça, né? Sempre que a gente está rezando, que nós estamos pedindo, clamando o céu, a gente vai preparando para que as graças aconteçam, né? Nós vamos preparando o nosso coração e cada dia mais o Senhor vem nos acolher. Nossa Senhora está sempre lá do nosso ladinho, pedindo para que cada conta do nosso Terço seja um momento de riqueza para a glória de Deus em nossa vida. Que bom a gente estar aqui. Quero também acolher o Orlando, bem-vindo. Obrigado, Sônia. Bem-vindos a todos também que vêm aqui na Ermida. Bendito seja Deus por você estar aqui. Nosso exército de hoje está pronto para nós rezarmos e combatermos com Nossa Senhora. Amém. Acolho também o Sérgio no violão. E olha só, já quero trazer uma super novidade para você, família também aqui do Terço Mariano, que é o lançamento do CN Plus, que vai acontecer no dia 15 de agosto. Mas, Sônia Venâncio, o que é isto? CN Plus. Nós estamos na plataforma digital, trazendo muita novidade, conteúdo de evangelização. E você vai poder abaixar o aplicativo, tanto no seu celular, quanto no seu computador, para acessar todo este conteúdo de evangelização. Gente, vem muita novidade, coisas novas, coisas do baú da fé para você acessar e tudo que você vai acompanhando em nossa programação. Organizado de forma prática e fácil. Então, quem não abaixou ainda o CN Plus, abaixa para o dia 15 de agosto. Tem muita novidade chegando aí na sua telinha. Vou também apresentando aqui os pedidos de oração. Convidando você em casa, você que está aqui na ermida, Mãe Rainha, a erguer o seu olhar confiante para Nossa Senhora. Ela é a nossa mãe. Eu quero colocar o Alcino de Cambuí, Minas Gerais. Estão aqui em quatro pessoas. Levante a mão ali atrás. Bem-vindos. Vieram agradecer a saúde de toda a família e a graça da chegada dos meus netos gêmeos. Que maravilha. Deus abençoe. É o Caetano e Vicente. Vou também colocando em oração. A Marisa, ela pede oração pelos seus filhos. Marcos, Cristiane, os netinhos. Os bisnetos. Onde está a Marisa? Está aqui? Muito bem. Rezo também pelo aniversário do Lucas, aqui de Lorena. Deus abençoe. Coloco também o pedido da Dona Graça, da cidade de Altos, no Piauí, pedindo pela saúde da Angelina e tantas outras intenções. Vou rezando também por todas as mães gestantes que perderam o seu bebezinho. Quero me unir em oração a cada mamãe que vive este flagelo, colocando a sua vida aqui em oração. Padre, as intenções? Tenho aqui hoje celebrando o aniversário da Sueli Monteiro Leite, que está aqui conosco, lá de Cruzeiro. Deus abençoe. Também pela Bárbara de Vitória do Espírito Santo, acho que está aqui, agradecendo pela bênção da sua filha ter passado na Universidade Federal. Uau, parabéns! Pela saúde de Laércio Joffrey, lá de Piquete. Pela saúde do padre Tiago, lá de Belo Horizonte, que está internado. Pela saúde da Júlia, do Sr. Manuel Murta, lá de Belo Horizonte. E pela minha saúde, pela saúde do meu marido, Antônio Carlos, todos os nossos familiares. E nesse, de Belo Horizonte, está pedindo esta graça, acho que ela deve estar aqui também. Quero colocar um amigo meu, que a gente chama de Tilula, de Perdões, que está fazendo tratamento de quimioterapia lá em Varginha, pedindo pela vida dele, por sua saúde. Todos aqueles que pediram as minhas orações também no dia de hoje. Amém. Orlando? Quero colocar em ação de graças a Nossa Senhora. Hoje o Felipe, nosso colaborador da Rádio Canção Nova, teve alta, graças a Deus, o Felipe, lá de Cruzeiro. Meu irmão, Deus abençoe. Para nós é uma vitória ter você de volta. Também quero colocar tantas pessoas que na rádio nos pedem oração, um programa que eu apresento lá. E é interessante como muitas pessoas, todos os dias, elas renovam o mesmo pedido de oração. Para muita gente pode parecer que é algo que é simplesmente repetitivo. Não. É uma insistência com o céu pela graça a ser alcançada. E eu quero pedir a Nossa Senhora que rogue a insistência dessas pessoas. Porque só Deus sabe o que elas passam. E eu quero pedir a Nossa Senhora que ela passe à frente a necessidade de cada um. Amém. Quero também colocar com você todos os doentes. E se você conhece alguém que está doente, traga essa pessoa agora no seu coração. E vamos juntos interceder, sustentar as pessoas enfermas em nossa oração. Rezando também por todos os pedidos que eu recebo ali no meu Instagram. Soniavenancio.cn Muitos pedidos de oração. Muita gente pedindo pelo tratamento contra o câncer. E eu quero também rezar por uma situação que chegou para mim. É de uma pessoa que ela conta, sim, que ela perdeu o seu pai. E ela perdeu um emprego de 25 anos. E ela entrou numa depressão. Hoje ela não consegue sair de casa. Ela até arruma, mas quando vai para sair de casa, ela não consegue. Está sofrendo muito. Então eu quero rezar por você que está nessa situação. Que acompanha o Terço Mariano. Que Nossa Senhora possa segurar nas suas mãos. Trazer a cura. Trazer o remédio para as nossas enfermidades. E o grande remédio que nós pedimos à nossa mãe é Jesus. Jesus é o remédio para todas as nossas enfermidades. Psíquicas, físicas e emocionais. Quero também mandar um grande abraço para a Eva, a Maria, José e o Sebastião de Itabirito. Também companheiros de oração. Rezam com a Canção Nova diariamente. E quero colocar também a Luciana. Ela é aqui de Lorena. Eu encontrei a Luciana no supermercado. Porque a família é assim, né? A gente se encontra aqui no estúdio. Nos encontramos no supermercado. Nos encontramos na caminhada. Então, Luciana, hoje quero colocar você também aqui em nosso Terço. E trazendo tantas outras intenções. E juntos nós apresentamos a Nossa Senhora. Colocando as famílias. Colocando a igreja. O Santo Padre e o Papa Francisco. Rezando pelas crianças. Colocando as gestantes também em nossa oração. Os desempregados. Pessoas que estão sofrendo com o desemprego. Que hoje Nossa Senhora possa abrir a porta do emprego para você. Tenha confiança. Vamos bater neste coração de mãe. Que é o coração de Maria. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso. Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho nosso Senhor. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob o ponço Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos. Ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus. E está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo. Na Santa Igreja Católica. Na comunhão dos santos. Na remissão dos pecados. Na ressurreição da carne. Na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeiro mistério glorioso, nós contemplamos a ressurreição de nosso Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Vê a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Segundo o mistério, nós contemplamos a ascensão de nosso Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e levai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Mãe da Divina Providência, providenciai. Terceiro mistério, nós contemplamos a vinda do Espírito Santo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas vivai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisaram. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Agora e na hora da nossa morte, rogai por nós. Agora e na hora da nossa morte, rogai por nós. Quarto mistério, nós contemplamos a Assunção de Nossa Senhora. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Mãe da Divina Providência, providenciai. Nesse último mistério em que nós contemplamos a coroação de Nossa Senhora, eu convido você mais uma vez a entregar a sua preocupação nesta oração. Qual a situação que você tem vivido, que tem gerado em seu coração angústia, medo e preocupação? Estar com a nossa mãe é o momento de entregarmos tudo a ela e neste colo de mãe descansar. Confie na intercessão de Nossa Senhora e entregue. Entregue com confiança toda essa situação que você tem vivido. Na sua saúde, na sua família, na sua vida financeira, com pessoas que você ama. Faça essa entrega de coração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignar-nos agora e para sempre, tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais vos obrigar, vos saudamos com a salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós, bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E dirigindo nosso olhar confiante para Nossa Senhora, façamos a consagração cantando. Ó minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente, todo a vós. E em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós, meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a vós pertença. Como coisa e propriedade, vossa amém. Como coisa e propriedade, vossa amém. Também, se você tem algum objeto para abençoar a água, o Padre vai dar a bênção a tudo isso. Dignais e abençoa esta água, para que tomadas as perdidas, seja para a nossa cura e libertação, e afasta de nós toda a força do mal. E esse objeto, que usando de acordo com a vossa lei, seja motivo de graça e bênção para aqueles que vão usar, por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E abençoe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então voltando aqui ao aviso inicial. Dia 15 de agosto, Padre Wagner, Orlando e Sérgio, Família Canção Nova, tem lançamento do Plus. CN Plus. CN Plus. Você já baixou o aplicativo? Já fiz o meu celular. Já está bem. Quem mais já baixou o aplicativo aqui, levanta a mão. Quem não baixou, faça isso bem rápido, porque dia 15 de agosto está chegando muita novidade nesta plataforma digital. Quero agradecer você em casa, que rezou esse texto conosco. Agradecer você, Peregrino, pela sua presença hoje conosco aqui nesta quarta-feira. No 3, o Viva Nossa Senhora. Combinado? 1, 2, 3. Viva Nossa Senhora. Viva! Viva! Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. E aí Viva! 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 Legenda por Sônia Ruberti